Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só que legal, o pessoal de comunicação de Trine4 me mandou aqui o game para a gente testar em primeira mão. Na verdade é assim, eu estou jogando este game no sábado, mas eu tenho ele embargado até segunda-feira. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso testar, escrever meus textos, tudo, mas eu não posso publicar esse vídeo até um determinado horário. Então se você está assistindo esse vídeo é porque já passou a minha parte de embargo. Bom, eu já joguei a parte inicial do tutorial, já conheci os nossos heróis aqui, que eu vou mostrar isso para vocês. E agora a gente vai entrar então, numa partida de Trine. Então é bom você saber, assim que você entra, você vai passar por uma história que na verdade é um tutorial pelos três personagens. E aí depois começa a ação, que é onde a gente vai começar agora. Quando você entra na parte de opções do game, há a opção para você trocar para o português. Então está aqui, idiomas das legendas e menus em português e a idioma do áudio em inglês. Ainda não tem o idioma localizado para o português, mas tem as legendas lá em português, que eu sei que é uma coisa que vocês perguntam bastante. Então temos aqui o jogo todo em português. O jogo é belíssimo, então eu vim aqui nos visuais e coloquei praticamente tudo em alta. Mas eu estive jogando em mais ou menos numa configuração média e funciona bem, os visuais são bonitos. Mas como eu queria mostrar para vocês a beleza dos games, eu coloquei aqui tudo em alta para vocês conferirem. E aí vamos então para o jogo, né? Então vamos enfrentar aí os morros de Craghill. Então vamos começar o nível. Falando aqui das árvores de habilidade, né? Que eu posso ver pressionando o Tab, então eu tenho aqui as habilidades de cada um deles. E aqui eu tenho essas gotinhas rosas que eu vou acumulando pontos de melhoria, ó, para evoluir. Então são três personagens, né? Um que é mago, um que é uma ladra e um que é um lutador, né? Um guerreiro. Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês. Então eu vou trocar por eles apertando os números 1, 2 e 3. Então, ó, eu tenho aqui o 1 que é o mago, ele consegue levitar coisas e com a tecla E ele conjura uma caixa que pode ser movida para algum lugar para fazer alguma coisa, ó. Então, por exemplo, aqui ele abriu a porta. O 2 é a ladra, né? Então ela tem um arco e flecha. E em alguns lugares pré-definidos ela pode lançar uma corda para puxar coisas. E por fim eu tenho o guerreiro, que é claro, tem uma espada bacana, um escudo que reflete ataques. E a gente pode girar esse escudo. E ele tem um ataque que é um pulo com uma pisada dura. Então eu aperto barra de espaço mais S e se tiver alguma coisa para quebrar, ele quebra. Então são essas as habilidades aí dos nossos heróis. E aí então o lance aqui do Trine, né? Ele é um game de plataforma horizontal. Você vai pulando nas coisas. Mas ele é também de puzzles, ou seja, de soluções de quebra-cabeças. E o lance é você usar as habilidades de cada um dos seus personagens para fazer com que você consiga avançar no jogo. É claro que eu estou jogando aqui no modo individual, né? Mas ele tem um modo que é para você jogar multiplayer. E aí você pode jogar heróis diferentes, com competências diferentes. E todos seus amigos aí batalhando para resolver os puzzles. Bom, aqui a gente tem um galho, então eu vou chamar o guerreiro aqui, vou invocar o guerreiro. Eu acho que eu vou conseguir quebrar o galho com isso. Consegui mesmo. E com essa pedra aqui, que eu não sei se ela caiu no melhor lugar, eu consigo refletir o sol. Vamos ver para que serve isso. Vamos ver se o mago consegue levitar isso aqui. Consegue. A gente consegue girar? Consegue girar. Bom, então com o sol ali, liberou alguma coisa que a gente não sabe o que é. A máquina fica girando o tempo todo. Aí aqui, se eu apertar Alt, eu vejo os itens levitáveis. E aqui eu posso jogar com a ladra e mandar um cabo aqui. Opa. Eu acho que é isso. Vamos ver. Gente, muito obrigado para quem está assistindo aqui essa gameplay de Trine, viu? Bacana ter sua presença aí com a gente. Se você está curtindo, não deixa de dar o seu like, compartilhar. E assinar o canal, se você não é assinante, assim você ajuda demais aí o nosso trabalho. Bom, pelo visto não é isso que eu tentei fazer, né? Eu acho que dá para a gente fazer o seguinte, ó. Vamos ver se é isso. Eu acho que eu consigo prender a máquina aqui, ó. Isso mesmo. Olha, funcionou mesmo, gente. A ideia era essa mesmo. Um príncipe pode coletar um handsome rancor. Ou ele poderia correr por problemas lá dentro desses velhos ruídos. É, agora eu tenho que acertar esse pulo aqui para eu passar por aquela roda ali, né? Então, vamos lá. O interessante aqui, assim, o que eu vou fazer agora, provavelmente não era a solução ortodoxa. Mas, uma coisa que eu vi aqui na... Enquanto eu estava jogando o tutorial, é que você pode resolver as coisas do jeito que você acha que vai dar certo. Então, eu vou tentar aqui balançar a corda. Vou diminuir o tamanho da corda aqui, usando a rodinha do mouse. E eu vou tentar chegar nela ali, ó. Aê! Eu acho que essa não era a solução esperada. Mas você pode ir improvisando com os recursos que você tem. E isso eu achei muito interessante em China. Aí, aqui, agora, ó. Eu posso pegar o nosso cavaleiro. Ativar o escudo dele, usando o botão esquerdo do mouse. E andar de boa aqui, ó. Aê! Beleza! Eu estou esquecendo de pegar todas as gotinhas, ó. Tem gotinha ali. E deve ter sol em algum lugar. Vamos ver. Como que a gente resolve isso. Temos sol ali, ó. Temos sol ali, ó. Sacar qual herói vai fazer o que em cada momento. E aí fica bem interessante, né? Vamos ver se eu consigo. Eu não estou me acertando aqui, não. Será que se eu trouxer mais pra cá? Vamos ver. Eu não consigo. Vamos seguir, então. Vamos ver. Tem esse negócio aqui que gira. E tem um balão ali que com certeza eu posso rodar. Bom, o que que eu quero? Vamos ver o que acontece. Hum, uma carta. Vamos ver. Já não gostei, né? Vai vir uma... Um ser do mal aí. Não é a nossa praia. Mas enfim. Faz parte do jogo, né? Jogo de plataforma é isso mesmo, gente. Não tem jeito. Aí pulamos, pegamos a cartinha. Opa. Opa. Seu gente, esse jogo é muito bonito. Pelo amor de Deus. Olha esses cenários. Às vezes você se distrai vendo isso daqui. Olha o fundo do game. Os desenvolvedores até falam que esse fundo aqui é um fundo 2.5D. Que é 2D, né? Mas com essa textura aí de... De 3D. É um negócio bem diferente. Bom, aí eu não vou acertar mesmo o negócio, né? Vamos pegar aqui as poções. Já já eu acho que a gente ganha um ponto de habilidade pra escalar na árvore de habilidades. E aí, é claro, você vai aprendendo recursos novos ou magias novas, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem uma argola. Bom, a gente tem que acionar aquele portão ali com certeza, né? Vamos ver o que flutua aqui. Nada? Que estranho. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, então a caixa colocou o peso que a gente precisava ali Agora a informação que ele está falando ali é que eu posso atar cordas a essas caixas aqui Então a gente vai trocar de heroína E vai fazer tipo um Um caminho para a gente poder passar E aí é só pular E subir Então está vendo, toda hora você tem que ir entendendo as habilidades dos heróis que você está trabalhando Para você usar o melhor de cada um deles e às vezes eles em conjunto Ah, não está indo Opa, não estava esperando isso Mas acho que eu estou com o melhor herói para isso Então aí os nossos personagens bem participativos, né? E a minha personagem está com um brilhinho aqui Não sei se vocês estão vendo Será que é algum tipo de invencibilidade? Não sei Bom, agora a gente tem essa argola aqui Que é o que temos Ah, eu primeiro preciso invocar uma caixa Colocar a caixa aqui Aí Agora a gente coloca uma corda aqui Outra aqui E beleza E beleza Hum, isso não é bom Hum Hum Vamos lá. Vamos pegar um pontinho. Liberamos um ponto de melhoria ali. Eu acho que eu tenho que atirar aqui. Isso. Eu estou chacoalhando o personagem. Olha a movimentação dela. Que negócio sensacional. Esse é um jogo muito bonito. Muito bonito. Vamos de equilibrista aqui. Devagar, devagar. Aê. Devagar. Mais um. Está quase. Vai. Agora eu vou ter que usar essa bola. Eu acho. Para eu. Quer ver? Eu vou pular um super pulo. E aí consegui. Vamos lá ver os pontos de melhoria. Para vocês verem a árvore. Então. Próximo ponto de melhoria. 3 de 80. E aí eu tenho o que aqui? Tenho levitação dos inimigos. Sacada rápida. Espada relâmpago. E levitação com batida do pé. O que será que nós queremos? Acho que eu vou pedir flechas certeiras. Que ajudam aí com inimigos. Com a sua mira afiada. Só identifica os pontos fracos dos inimigos. E consegue causar mais estrago. Ok. Isso que é importante. Ter estrago para os inimigos. E aí então. Aumentamos aí. Nossa árvore de habilidade. Espero ter feito uma boa escolha. Ai. De novo esse negocinho aqui. E agora? Bom. Pelo menos botamos para rodar. Só para a gente andar por aqui. Nossa. Esse aqui está difícil hein gente. O que será que tem que fazer? Vamos lá. Vamos lá. Consigo puxar. Eu consigo levitar essa caixa. Vamos lá. Consigo levitar a caixa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. É gente, esse aqui tá difícil, não sei o que fazer não. Tem que fazer alguma coisa com isso aqui, né? Só que eu não tenho aquela lente refletora do sol. Ó, nenhum lado dele reflete. Hum, isso é usar o escudo. Vamos ver. Tchau. Tchau. Hum, tá vendo? Era o escudo, ó. Que beleza. Hum, tá vendo? 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 Então vamos achar a honra. Cara, olha incrível essas plantas de borracha. Na hora que você pula nelas, elas soltam pólen e fica uma borboletinha aqui no fundo, as pedras girando ali atrás. Esse visual desse game é um absurdo, gente. Estou impressionado, como é bonito o game. Me parece que a gente vai chegar numa fase do boss. Vamos ver o que temos aqui. Não, acho que ainda não. Beleza. Tem uma alavanca ali, ok. Cara, o monstro surgiu em cima de mim. Impressionante. Vem cá lobinho, vem. Vamos lá. E aí Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. É difícil acertar esse foco, não é fácil não. Parece que não chega ali, talvez eu tenha que fazer alguma coisa antes. Não é normal. Tchau. 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 É, não sei o que tá rolando aqui não. Bom, pelo visto nem aqui também, né? Eu achei que aqui fosse um caminho alternativo, mas não é. Tchau. 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 O escudo, né, gente? O escudo... Claro! É isso aí, tem que botar os três para trabalhar às vezes ao mesmo tempo. E aí claro, se você estivesse jogando uma partida game play, uma partida multiplayer, daí você coloca os amigos para trabalhar mais rápido. Ah, que saco! Vamos nós, tudo de novo. Tem um passarinho ali e um lobo do mal. Ah, essa flecha aqui é melhor mesmo. Ah, ela só estava querendo proteger o filhotinho. Nossa, será que a gente vai dar uma volta nesse passarinho? Gente, olha que coisa linda. Que bela carona, gente. Que bela carona? Não? Oh, bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não era bem isso que eu queria. Aê, agora sim Isso aí ó, com o tempo você vai pegando o jeito aí de como cada puzzle funciona e o melhor herói para cada caso Aê, agora sim Aê, agora sim Aê, agora sim Ué E agora? Aê, agora sim Aê, agora sim Acho que eu já sei Ah, isso aí Aê, gostei hein, caixinha salvou a vida Nossa, lá vem mais bicho ruim Aqui é a ruxa Aê, nem tomei muito dano não acho Tchau 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 Umas criaturas ali O que será que é isso Ah não, só uns tiros Oh, morri E aí 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 Aí E aí E aí E aí Os Jardins não se preocupam de nos retornar um princípio com as Sniffles É apenas um pouco de raindropos, nós os vamos desligar Olha é claro que é pouco tempo de gameplay ainda né Mas estou gostando mais dessa personagem aqui, acho que a zóia tem mais potencial Tá, ela segura, mas ela segurando não é o suficiente Então acho que eu tenho que colocar uma caixa aqui E pular lá Isso mais Gente, eu não tinha visto esse lobo Esse carinha está em uma posição ruim Aê, boa! Eu estou dando uma corridinha aqui para mostrar a fase para vocês Mas o certo era tentar ir descobrindo e pegando todas essas garrafas Isso é bom É só para fazer isso É só para fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o tamanho da criança. É agora que jogar sozinho pega, né galo? Vejam vocês que eu não consegui dar um dano na criança ainda. Isso é mal, isso é muito mal. Vamos reviver meus amigos, vamos dar um cacete nesse lobo. Tchau. Beleza, já pulamos. Vamos... Tchau. 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 Cara, não consegui dar nada de dano nele. Quando você dá nano nele, ele fica tipo sonolento. Aí com certeza deve dar pra fazer alguma coisa nesse momento. Tchau. 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 Beleza, consegui dar um dano nele Agora eu entendi o que tem que fazer É só com o cavaleiro Acordou Acordou Difícil viu gente É difícil porque você tem que bater na cabeça dele E depois dar o pulo com o pé Só que os lacaios dele ficam ali Enchendo o saco E o bicho é forte E vem mais um lacaios chato Nossa como que ele acordou gente Não tem que bater Beleza, tamo indo, falta pouco, mas tamo indo e agora vai dar uma peladinha que faz parte ou não era isso que eu queria me pegou em cheio que raiva vou dizer um negócio para vocês, o negócio vai ficando difícil e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.